Pessoal, a gente ainda tá em março, comecíssimo do ano, e as campanhas de linchamento público, as guilhotinas já tão à solta. Teve cancelamento já de Tiago Leifert no começo, querendo dizer que ele era racista, só porque um ator da Globo criticou o BBB, e aí o Tiago Leifert falou, pô, você tá criticando o BBB, mas o BBB paga as contas, inclusive o seu salário. Aí ele foi chamado de racista por isso. Depois, o caso do Monark, que ele não chama Monark de nazista. Depois o meu próprio cancelamento, junto com o Monark, né? Depois, o cancelamento do Danilo Gentili, por causa do filme em que um vilão, um vilão é pedófilo, e aí ele tá sendo acusado de fazer apologia à pedofilia, ou seja, filme da Marvel, então, tem apologia à genocídio. Tem apologia, o Thanos, né, quando faz assim, é apologia à genocídio, porque é um vilão que tá matando metade da população do universo, né? Ou então, o Batman lá, o Coinga, é uma apologia à tentativa terrorista, enfim. Negócio tosco, negócio bizarro. Cancelamento de várias pessoas, o cancelamento do Arthur Duval, depois dos áudios, que foram escrotos mesmo, que ele mandou num grupo privado. Mas todos esses cancelamentos têm uma coisa em comum e têm uma estratégia política por trás que é importante que vocês entendam pra não serem utilizados como massa de manobra. E a gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você fizer aquela caça às bruxas no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que o nosso Discord tá aí à sua disposição pra receber projetos de lei, você tem uma boa ideia, quer ver essa ideia transformada em lei, manda lá pra gente o nosso querido Dr. Panelli. O Panelli, ele é um sujeitinho, assim, desprezível, mas ele é um pós-doutor em direito constitucional e por isso, né, apesar de ele ser uma pessoa extremamente desagradável, ele tá contratado lá no meu gabinete pra fazer, atender essa demanda da constitucionalidade, da legalidade, da técnica legislativa, né. Então tá lá no meu Discord à sua disposição pra transformar a sua ideia em projeto de lei, além, claro, do Panelli já fazer o trabalho comum de acompanhar as legislações em comissões, tá, pra me ajudar a debater. Aliás, esse é um grande segredo, né, de um segredo que não é segredo pra ninguém, né, de um bom mandato, de um bom profissional, né, é, ah, eu falo, às vezes quando eu falo uma coisa interessante, quando eu dou um bom discurso, né, quando eu aprovo um bom projeto, é porque eu sou fodão, é porque eu sou bonzão? Não, simplesmente porque eu me cerquei de pessoas melhores do que eu. Me cerquei de pessoas melhores do que eu em comunicação, me cerquei de pessoas melhores do que eu em relação a direito, em relação a técnica legislativa, em relação a meio ambiente, em relação a segurança pública, em relação a saúde, a educação, eu não me cerco de pessoas melhores do que eu, pra eu tentar sugar um pouquinho do conhecimento delas e levar isso pro meu mandato, acho que esse é o grande segredo do mandato parlamentar. Quiser entrar também nos nossos grupos de WhatsApp, já tá aí, tem Zap do mandato, já tem Zap do mandato, manda mensagem pra mim e eu te respondo, manda o áudio pra você também pra provar que sou eu mesmo, que não é fake, entra lá no Zap do mandato, pede salve, pede pra xingar o coleguinha, pede pra mandar um abraço pro professorzinho comunista que quer me mandar me lascar, entra aí então no Zap do mandato, vai estar aí à disposição, também no Telegram, você quer receber conteúdo em primeira mão, muitas vezes eu consulto, faço enquetes no Telegram também, pô, como eu devo votar em tal matéria assim, o que vocês acham? Uma coisa mais pragmática? Uma coisa mais ideológica? Tal, o que vocês acham dessa proposta? Eu tô sempre consultando o pessoal lá no Telegram. Muito bem, vamos falar então sobre a famosa cultura do cancelamento, né, que nada mais é do que uma turba, uma multidão, que em sã decida vai atrás da cabeça de uma pessoa porque aquela pessoa cometeu algum erro ou ela foi mal interpretada ou qualquer justificativa que valha pra você levar a pessoa em praça pública, enforcá-la e jogar tomates, né? O Pondé, o filósofo Pondé, diz uma coisa muito interessante, que o cancelamento, ele sempre existiu na humanidade, né? Era justamente isso na Idade Média, por exemplo, né, na Idade Medieval, era você, o sujeito que era condenado, o criminoso condenado, ele era executado em praça pública, e as pessoas cuspiam, levavam as crianças pra tirar sarro, pra rir, pra escarnecer o sujeito que tava sendo condenado. Isso, hoje em dia, foi levado pras redes sociais. Mas, pra além disso, pra além de um fenômeno de massa, que é você ser levado por uma turba de pessoas que tão criticando uma coisa, ou que tão querendo sinalizar o famoso virtual signaling, que é você sinalizar uma virtude. Ah, eu quero mostrar que eu sou bonzinho, eu quero mostrar que eu sou politicamente correto, que eu sou a favor da democracia, que eu sou a favor do SUS, que eu sou a favor da vida, que eu sou a favor da liberdade, que eu sou a favor da... De qualquer valor, é, óbvio, né, de qualquer valor que, assim, a maioria esmagadora, 99% das pessoas concordam, e que não faz o menor sentido você simplesmente ficar reafirmando, só pra dizer que você é mais um bonzinho da turma, né, só pra dizer que você é do clube dos iluminados legais que apoiam coisas que as pessoas também apoiam, né, tipo, democracia. Caramba, você apoia a democracia, meu Deus do céu, né, é como se isso aqui fosse uma coisa extraordinária. Oh my God! Que você merecesse aplausos por isso e não fosse uma mera obrigação você apoiar a democracia porque você tá vivendo num regime democrático, tem a liberdade pra falar e tem a liberdade pra votar e etc e tal. Muito bem. Dito isso, gente, a cultura do cancelamento tem sido utilizada como uma arma política. Quem foi cancelado nesse ano e quem vai ser cancelado nos próximos meses tem uma coisa em comum. E essa coisa é não estar principalmente atrelado às esquerdas. Não ser um sujeito de esquerda. O Tiago Leifert não é, o Danilo Gentili não é, eu não sou, outro cancelado, o Monarque não é. São principalmente, aliás, pessoas que negam tanto o lulismo como o bolsonarismo, né, são pessoas que defendem uma terceira via. E justamente essas pessoas são as mais canceladas e que mais sofrem com duas turbas organizadas. Tem a torcida organizada do linchamento midiático petista, tem a torcida organizada do linchamento midiático bolsonarista. Quem tá espremido no meio é cancelado por essas duas turmas. E essas duas bolhas, essas duas torcidas organizadas, fazem parecer que toda a sociedade tá rechaçando e tá cancelando aquele sujeito que é alvo de uma campanha de assassinato de reputação. O que eu quero dizer com isso é que não importa, de fato, para os canceladores, o que o Tiago Leifert falou ou deixou de falar. O que o Danilo Gentili mostrou ou deixou de mostrar no filme. O que eu falei ou deixei de falar com o Monarque no podcast. O que o Arthur falou ou deixou de falar nos áudios. Não interessa pra essas pessoas o que foi dito, qual é o valor que tá em discussão, quem é que tá sendo prejudicado, quem é que precisa pedir perdão, quem é que precisa perdoar. Não interessa pra essas pessoas, né, de fato, o mérito da questão. O que importa, e é uma coisa que o Danilo Gentili falou recentemente, com a qual eu concordo 100%, é, quem falou? Se quem falou não é nem da torcida petista, nem da torcida bolsonarista, logo, esse sujeito deve ser destruído. Por quê? Porque ele deu mole, porque ele caiu numa casca de banana, e nesse momento de fragilidade, eu vou aproveitar pra juntar a minha turba com a outra turba, pra essas duas turmas somadas massacrarem e destruírem a reputação e a vida dessa pessoa, que não é nem petista e nem bolsonarista. É isso que as pessoas canceladas neste ano têm em comum. E por que justamente nesse ano esses cancelamentos? É ano de eleição, é ano em que os projetos de poder estão entrando em choque, e dois projetos de poder autoritários e criminosos gigantescos, do Lula e do Bolsonaro, estão entrando em choque, e todo mundo que tá nesse meio espremido vai ser destruído. Por quê? Porque falou uma besteira? Porque cometeu um erro? Não! Eles estão um pouco se lixando para o que foi dito, pra quem foi ofendido, se é que isso ofendeu alguém, em algum desses casos de cancelamento. O que realmente interessa pra eles é destruir um inimigo ideológico. Cancelamento é uma arma de destruição do seu inimigo ideológico. E isso vai pra além da política, tá? Porque um assassinato de reputação, mexe com a vida pessoal de cada uma dessas pessoas. O sujeito muitas vezes não consegue sair na rua. Tamanho o cancelamento que foi feito, né? Ele é visto como um leproso social, um leproso político. Se eu me aproximar dele, eu vou me infectar, e partes do meu corpo vão começar a cair. É dessa maneira, você quer transformar, eles querem transformar, os canceladores querem transformar, os seus inimigos em pessoas tóxicas, que você sequer pode se aproximar, que uma marca não pode patrocinar, que um político não pode ter o seu apoio, que não pode se vincular a nenhuma figura, nenhum artista quer isolar essa pessoa ao máximo. Por quê? Porque interessa o seu projeto de poder, gente. Não seja ingênuo de achar que o cancelamento é... Ah, é só uma modinha adolescente. Ah, não, o cancelamento é por causa do que o cara falou, que realmente foi uma bizarrice, foi absurdo. Ah, não, o cancelamento é porque realmente esse cara é mau, realmente esse cara é perverso, ele merece ser cancelado. Não! O cancelamento é um instrumento, é uma arma política, a serviço de um projeto de poder. Seja o projeto de poder petista, seja o projeto de poder bolsonarista. Por isso é tão importante você ter consciência, sempre que você vê um cancelamento, saiba que isso é parte de um projeto de poder. Portanto, não seja massa de manobra, não seja utilizado como uma camisinha, por esses que querem simplesmente, que pra eles, você é só um degrauzinho, você é só um grãozinho de areia, a ser pisado em cima, assim que eles chegarem no poder. Tá bom, gente? Um abraço, até mais, e não se curvem a cultura do cancelamento. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL